Fala pessoal do Portal do Grêmio, está passando aqui para a gente falar sobre uma declaração do Luiz Soares a um programa de televisão que acabou pegando mal entre o Grêmio, alguns torcedores do Grêmio que não gostaram, acharam que foi uma leve indicada do Soares à direção do Grêmio, eu vou passar para vocês o meu sentimento, o que ele disse e a repercussão, mas antes disso eu gostaria de dizer que esse vídeo aqui em parceria com a KTO, você faz a sua aposta esportiva na KTO com o cupom gremista e também convido todos vocês a comentarem, curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal. Bom pessoal, o Luiz Soares, craque maravilhoso, gênio Luiz Soares, centroavante uruguai do Grêmio, acabou concedendo nesse último final de semana, a entrevista foi ao ar no sábado, uma entrevista exclusiva direto do Museu do Grêmio, isso eu achei muito interessante, a ESPN, o programa Bola da Vez, estavam presentes o André Pirral, jornalista André Pirral, o Berton, Gustavo Berton, nosso colega de CT do Grêmio, e o Diego Lugano, zagueiro uruguaio, que foi companheiro do Soares, sexto-capitão da seleção do Uruguai. Entre outras coisas, o Soares falou da sua carreira, do passado, do presente no Grêmio, falou sobre o golaço no Grenal, falou sobre o seu futuro e uma das coisas que ele falou sobre o Grêmio, foi perguntado sobre a sua atualidade, o que ele via do clube, quais eram as impressões dele no futebol brasileiro, uma das frases pegou um pouco mal e pareceu um pouco que ele estivesse criticando o Grêmio, não o clube, mas o elenco do Grêmio, e eu vou passar para vocês o que ele disse aqui, que foi perguntado para ele o que ele estava achando do futebol brasileiro, quais eram as diferenças, e ele falou, a questão técnica do Brasileirão é melhor do que eu imaginava, vejo jogadores menos no Grêmio, todas as equipes têm jogadores rápidos e habilidosos, vejo jogadores rápidos e habilidosos menos no Grêmio, nós temos o Ferreirinha e ninguém mais, agora chegaram Iturbi, Lucas Bessosi, mas não temos essa característica no elenco, todos os times brasileiros têm esse tipo de jogador, que são os que fazem a diferença nos últimos 30 minutos de jogo, quando o campo está mais aberto, eu também entendi que ele falou que são os jogadores que fazem mais diferença na última parte do campo, que são os jogadores mais rápidos e de drible, e aí foi essa declaração, só que eu vi o programa e eu achei que, primeiro, verdade, eu achei que é uma verdade, que no início do ano o Grêmio não tinha esse jogador, o próprio Renato dizia, e em segundo lugar eu achei que o tom que ele falou não foi um tom depreciativo, foi apenas um fato dizendo, infelizmente o nosso time não tinha isso, essa característica que agora tem, mas antes a gente ficou com essa carência no elenco, até porque o Ferreira se machucou, o Ferreira ficou um tempo machucado, um tempo fora, e aí o Soares acabou perdendo esse companheiro de ataque que o Soares tinha no início do ano, e vale lembrar que quando começou o Gauchão, o Ferreira era titular do Grêmio, e estava ajudando muito o Soares na parte ofensiva, e também depois o Soares deu a entender e afirmou que o Grêmio contratou outros jogadores, então o Grêmio se mexeu, e o próprio Grêmio já sabia dessa carência, foi um comentário do Soares, que acabou pegando um pouco mal entre a torcida, algumas pessoas acharam que foi uma cutucada no Grêmio, mas eu particularmente não vi nada demais, até porque o Soares, além disso, falou muito bem do Renato, falou muito bem do clube, e que estava feliz aqui, a gente sabe que ele já está ficando com mais idade, e um dos fatores que ele também queria encerrar o contrato, e quer encerrar até o final do ano, é porque ele não acha que vai poder render o esperado para se pagar, porque o Grêmio paga um grande salário, e aí nesse caso, nessa argumentação, ela é muito honrosa da parte do Soares, porque daí ele espera que o Grêmio não fique pagando ele, e ele não possa jogar, por causa das dores no joelho, ou porque vai ter que ser poupado, etc. Então é isso, pessoal, você viu aqui com exclusividade o que o Soares falou, caso não tenha visto o programa, e aí eu gostaria de pedir opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham, se gostariam de manter o Soares mais um pouco, até o final de 2024, o que vocês acharam da declaração, se concordam ou não, também gostaria que curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal do Portal do Grêmio, porque acima de tudo, gostamos tanto do Soares, mas gostamos mais do Grêmio aqui, e é tudo nosso, que o Soares continue fazendo muitos gols ainda esse ano, um abraço e dá-lhe Grêmio. Agora ficou muito mais fácil para os Grêmioistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Grêmio, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.